Se o teu carro precisa de manutenção, você precisa ter em quem confiar. Por isso, os Irmãos Tríbole fazem o melhor para o seu carro e para você. Oficina mecânica especializada e agora também com autopeças. Irmãos Tríbole, Avenida Cisbrasil 2130. Se precisar, ligue 3672 1468. A Brigada Militar localizou no fim da tarde do domingo Roger Guedes Peixoto, conhecido como Cebola, morador de Itapes, que conseguiu fugir do presídio estadual de Camacuã na manhã do sábado 26 de agosto. A prisão ocorreu enquanto o foragido seguia a pé pela BR-116. Também foi recapturado Juliano Fonseca Corvelo, de 29 anos, conhecido como Graxinha. Os dois foram apresentados na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Camacuã para a realização dos procedimentos legais. Ainda seguem foragidos Qualquer informação sobre os criminosos pode ser repassada à Brigada Militar pelo telefone 99872 9795 ou com a Polícia Civil pelo telefone 197.